Valeu por me fazer sorrir Sempre que preciso dela, ela está aqui Com um abraço apertado que me envolve muito a paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz Ela é inspiração, motivo de canção Nem sei o que ela fez pra conquistar meu coração Às vezes me pergunto que magia usou comigo Não sei se isso é bom ou se é algum castigo Parece que estou preso ao teu corpo sensual Por onde ela passa, os moleque pagam pau Parece até um sonho, mas não me leve a mal O amor que ela faz, juro nunca vi igual Então vem, valeu por me fazer sorrir Sempre que preciso dela, ela está aqui Com um abraço apertado que me envolve muito a paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz Valeu por me fazer sorrir Sempre que preciso dela, ela está aqui Com um abraço apertado que me envolve muito a paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz A humildade, como sempre, é o atrativo principal Não julgue a aparência pra você não se dá mal Tem jeito de marrenta, tipo um vinho Malbec No rolê ela não liga se é lanchão Outback ao som do violão Ela veio e se aproximou E sem pensar duas vezes minha perna congelou E pra minha surpresa, ela diz que adorou Toca a envolvidão do Rael, meu amor Deixei de ser loucão, agora estou apaixonado Mas nunca imaginei ter essa mina aqui do lado Depois de refletir, uma fita eu pensei Se eu quero, eu consigo, quis explodir Eu vou além, eu vou lançar um papo reto Pois já tô imaginando Nós dois no futuro, bem juntinho, se amando As primeiras conquistas, nosso primeiro apê Nosso primeiro filho, me escuta, pode crer que eu Vou fazer de tudo, me deslobre, eu dou meu jeito Pra te fazer a mulher mais feliz do mundo inteiro Sempre com Deus na frente e a gente de mão dada Seguindo lado a lado, essa funciona a mesma estrada É que em um minuto eu já consigo expressar O que em um mês demoraria pra rolar Com qualquer outra mena, mas enfim, deixa pra lá Só sei que uma vida ainda é pouco pra te amar Valeu por me fazer sorris Sempre que preciso dela, ela está aqui Com um abraço apertado, que me envolve muita paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz Valeu por me fazer sorrir Sempre que preciso dela, ela tá aqui Com um abraço apertado, que me envolve muita paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz Valeu Valeu por me fazer sorris Sempre que preciso dela, ela está aqui Com um abraço apertado, que me envolve muita paz Não é qualquer garota pra dizer tanto faz